E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal estamos aqui com o Skate 3 e vamos continuar a nossa série de Skate Sharpack galera Com esta super fucking rampa colorida malandrão As rampas coloridas que tem aqui no Skate Sharpack galera São uma das rampas que eu mais gosto galera, que eu mais me divirto E olha só essa loucura, caralho moleque doido, tem até um... Eita porra, o que eu fui fazer ali galera? E olha só, tem tipo uma imperfeição na pista ó Tipo uma lombada ali, vocês viram? Que eu acabo fazendo tipo um jump muito cabuloso Beleza, fiz um flip até de ponta cabeça cabulosamente ali Belezinha ó, olha que pista bacana hein galera Caraca hein, essa pista aqui foi criada hoje, dia 27 Eu acho que eu estou postando o vídeo para vocês E essa pista foi criada hoje mesmo Eita moleque doido Hoje mesmo por um americano né Essa pista aqui super rampa coloridona aqui Sensacional galera, muito bacana Eita, vamos lá, vamos lá fazer essa rampinha no estilo aqui mesmo ó Aqui eu vou dar um pulo Beleza, nossa fiz um olho ali na velocidade Peguei mais velo ainda Eita moleque Só faltou eu ter conseguido ficar vivo ali ainda Beleza, fiz mais um olho aqui E essa pista aqui pelo visto galera Ela não tem muita coisa para fazer Aí é bacana porque aí dá para a gente Fazer mais vezes cada rampa né Se divertir mais em cada rampa, analisar melhor Vamos ver, vamos tentar encaixar aqui lipão Ah moleque doido Tá me tirando, já fui ali a milhão ali já Fazer esse corrimão bolado E pessoal, vamos conhecer um pouco a pista aqui embaixo Antes, daí depois eu volto lá para cima e não volto mais aqui para baixo né Bom, aqui tem uma pistinha fechada top Olha só, dá para você fazer alguma coisa bacaninha aqui ainda ó Eita porra Fiz um front flip, cane, tuck ali Foi boladão hein Caraca hein galera, vamos lá então Deixa eu vir aqui, vai lá Acelera, beleza Show de bola Aqui tem um túnel Que depois eu acho que eu vou conseguir fazer lá de cima Esse túnel cabuloso Eita moleque, muito bacana Deixa eu conhecer mais para cá antes de pegar esse teleporte Aqui não tem mais nada galera Toda rampa que tem aqui Ela é alta né Então não tem como a gente Fazer mais nada aqui Porque a única coisa que tem mesmo É essa partezinha fechada Deixa eu subir aqui Eita porra Será que não tem nenhum túnel aqui galera? Ah não, esse túnel Deixa eu dar uma olhada Beleza Calma lá galera Eu acho que eu estou ligado como que funciona O que que tem para cá? Bom, ali não tem nada Mas aqui tem ó Vamos vir aqui Coloquei o skate Vai lá lipão Vai milhão Já fiz aqui o 180 Metal Vai lá Boa brother É ali que vem o túnel Moleque doido Vai lá lipão Eita porra O que que tem ali velho Que eu não estou conseguindo passar? Oxe mano Caraca hein Beleza Agora foi que foi hein Beleza Fiz uma ride Cabuloso no túnel Toda vez que eu Entro no túnel Eu consigo fazer uma ride Pensei em fazer um flip ali Mas melhor não Eita porra Nossa isso aqui parece um arco-íris Galera Pulei para cá Nossa Eu ilusão de ótica Parecia que tinha um buraco ali Hum granola Mas não Aqui é uma pistinha monstra Ó A gente cai aqui embaixo Galera Aí se você quiser fazer Você consegue fazer Umas manobras cabulosas Para cá e tal Muito bacana Galera Que pista top Essa daqui hein Muito foda Velho Eu curti muito mesmo Aqui ó Melon front flip Mano Caraca hein Front flipinho apertado Ali monstro Miolizinho bacana Tá beleza É só Opa Deixa eu ver o que tem pra cá Aqui ó Tipo uma ondinha ó Ah você pega Eita Vou tentar pegar essa onda aqui Não consegui Deixa Opa Deixa eu tentar só ir bem Bem lento aqui mesmo ó Pra ver se eu consigo pegar Aí ó Olha só Aí você pega mais velocidade aqui ó E aí você consegue vir Com mais impulso nesse túnel né E completar tudo Deixa eu chegar mais uma vez Fazer o túnel aqui Boladão Ó aqui parecia que tava faltando um pedaço Mas não Eita Eita Perdi velocidade Galera aqui eu acho que não tem como pegar muita velocidade Nesse túnel não hein Aqui é só uma passagem digamos assim Que nos leva pra cá né Caso você queira fazer essas manobras aqui Beleza Pra cá já acabou tudo Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Ah Deixa eu ver Ali tem mais uma parada Cabulosa galera Deixa eu ver como que eu vou chegar até ali hein E aí malucão Vamos lá ali Bom ó Marquei Let's go Beleza Deve viradinho Vou tentar fazer um quadril flip aqui ó Aqui ó Nossa velho Já caiu direto no Ralph Que isso maluco De tanto impulso que a gente pega Eita Já caiu direto no Ralph lá mano Que na real você cair aqui antes ó Aí sim você faz o Ralph boladão aqui Tá ligado ó Ah aqui é a pista fechada galera Tô ligado ó Deixa eu voltar aqui Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui Pra vocês verem Eita Tem esse Essa partezinha ali que tá nos complicando ó Aqui tipo essa ondinha que a gente faz ó Que bacana Vai lá lipão Eita moleque doido Beleza Front flip Nossa maluco Que isso hein Mas beleza Já que eu tô aqui ó Vou vir aqui Coloquei ó Com estilo ó Fazendo double kit flip Já caindo aqui a milhão Aqui é a pista fechada né Não podia deixar de faltar Nossa maluco Eu tô fazendo um front flip um pouco Sei lá Meio encurvado mano Que tá muito É empolgante Maluco doido Eita beleza Sift Fiz o sift Monstro Malipão Beleza Deitei Fiz o coffin Bolado é Opa Beleza Fast plant É o fast plant é quando você Deixa eu tentar fazer um fast plant aqui Olha ó Fiz o fast Fast plant ó É quando você pega É pelo que eu vi aqui ó Você dá um pulo né Você pula É isso daqui que eu acho que é né É beam plant na real ó Aí você pula aqui a milhão ó E já cai aqui no fluxo no grau né Pra fazer essa rampinha cabulosa aqui Monstro ó Muito bacana mesmo hein E galera Essa pista não tem muito o que mostrar aqui É mais essas ramponas cabulosas aqui Que eu curti muito mesmo As super rampas coloridas aqui Ó aqui ó Ó ó ó ó ó 720 ali no Finder Eita moleque Muito bacana hein Mas galera Eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Skate 3 Hoje aqui mostrando pra vocês Mais uma pista da nossa série aqui Da Skate Share Pack Beleza? Então se você curtiu Deixa aquele likezinho Uma romba pra ajudar Porque cada like que você dá Malandrão Faz toda a diferença Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui! Tchau! 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 Tchau!